Será que se eu cantar essa canção, ela me namora? Sem essa de pensar, vê se me diz se não, eu vou embora E a sua indecisão vai te deixar na mão Ama, eu amo sim, mas não posso ver em meu coração A sua indecisão vai te deixar na mão É outra parada, entendeu? É só áudio pornográfico, é putaria do começo até o final E o dia que eu sofri, com dor de cabeça Só se for na debaixo de tanto comer você E o dia que eu sofri, com dor de cabeça Só se for na debaixo de tanto comer você E o dia que eu sofri, com dor de cabeça Só se for na debaixo de tanto comer você E o dia que eu sofri, com dor de cabeça Só se for na debaixo de tanto comer você Será que se eu cantar essa canção, ela me namora Sem essa de pinça, vem se me diz, se não, eu vou embora E a sua indecisão vai te deixar na mão Amar eu amo sim, mas não posso ver em meu coração E o dia que eu sofri, com dor de cabeça, só sinfona debaixo de tanto comer você E o dia que eu sofri, com dor de cabeça, só sinfona debaixo de tanto comer você E o dia que eu sofri, com dor de cabeça, só sinfona debaixo de tanto comer você E o dia que eu sofri Obrigado.